Quem tá de frente é o proibidão do Rio, tem que respeitar Tem na rosa a família do jacaré, porra Niterói, nós que é o trem É coroa, é bigode, é VT Liberdade pro corujão Tá ligado, é trapada, Nova Zelândia, é aquele jeitão, porra Esse é o jacaré, mas tá boladão Se brota o mandado, ganha rajadão Se liga, alemão, não tenta a sorte Se brota na faixa, vai escutar a Glock Os moleque é louco, bota a chapa quente De Glock, manhota, cintura para os pente Tá bom de rolê, pela faixa de casa No abismo do infra, não vai passar nada Nosso território, é nós que comanda E a felicidade, é o riso das crianças Pelo jacaré, não vai dar a vida No abismo dos mano, essa melhoria E a felicidade, é o riso dos mano, essa melhoria E a felicidade, é o riso dos mano, essa melhoria Ele que me proteja, nesse mundo cruel Para os amigos bons, que não estão aqui E me incentivou, nessa vida de MC Parela da esquina, acende o balão Aqui no jacaré, eu me sinto tranquilão E se brecha é aço, e vocês tão ligado Que os moleque é louco, é só moleque revoltado Aqui no jacaré, é tropa do caracrachá Na relíquia dos irmão, não bota a bola pra voar Aqui no jacaré, é tropa do caracrachá Na relíquia dos irmão, não bota a bola pra voar Aqui no jacaré, é tropa do caracrachá Na relíquia dos irmão, não bota a bola pra voar Na relíquia dos irmão, não bota a bola pra voar Na relíquia dos irmão, não bota a bola pra voar Tem na rosa, é a família do jacaré, porra Niterói, nós que é o trem É coroa, é bigode, é VT Liberdade pro corujão Tá ligado, é tropa da Nova Zelândia, daquele jeitão, porra Isso é o jacaré Mas tá boladão Se brota o mandado, ganha rachadão Se liga, alemão Não tenta a sorte Se brota na faixa, mas curta a groque Pros moleque é louco, bota a chapa quente De croque e manhota, se cura vários pente Tá bom de rolé, pela faixa de casa No abismo do infra, não vai passar nada Nosso território, é nós que comanda E a felicidade, é o riso das crianças Pelo jacaré, nova da vida E a visão dos mano, essa melhoria E a visão dos mano, essa melhoria E a visão dos mano, essa melhoria Eu sou o sucesso do caralho, vai quem é respeitado Quem é respeitado Quem é respeitado Passei com o Adamil, de F800 Complexo do lazer, tá tudo no esquema Mas é a solução, também é o problema Que a groque é de anjada e os alemão nem tenta Eu peço a proteção, pro meu papai do céu Ele que me proteja, nesse mundo cruel Vários amigos bons que não estão aqui E me incentivou nessa vida de MC Parei lá da esquina, acendi o balão Aqui no Jacaré eu me sinto tranquilão E se brecha é aço, e vocês tão ligado Que os moleque é louco, é só moleque revoltado Aqui no Jacaré é tropa do cara crachá Na relíquia dos irmãos não bota pra lá pra voar Aqui no Jacaré é tropa do cara crachá Na relíquia dos irmãos não bota pra lá pra voar Aqui no Jacaré é tropa do cara crachá Na relíquia dos irmãos não bota pra lá pra voar Na relíquia dos irmãos não bota pra lá pra voar Na relíquia dos irmãos não bota pra lá pra voar